Argentinos foram às ruas de Buenos Aires para protestar contra a piora das condições econômicas do país. Após a derrota do presidente Maurício Macri nas eleições primárias de domingo, a Bolsa despencou e o peso perdeu valor. O golpe que o mercado teve na segunda-feira nos deixa em uma situação em que o salário foi reduzido em 30%. Algumas famílias ganham 7.500 pesos e não podem viver uma semana com isso. Com este golpe de mercado, vamos viver três, quatro dias. Viemos protestar porque o povo está passando fome, porque não há trabalho, porque nossos salários não conseguem durar até o fim do mês. E ontem o governo anunciou medidas econômicas que são uma piada. Após os impactos da votação de domingo na economia, tanto o presidente quanto o vencedor das primárias, Alberto Fernandes, tentaram acalmar os mercados e passar uma mensagem de conciliação. Nesta quinta-feira, a moeda argentina teve uma valorização, fechando o dia com uma alta de 4,12% em relação à véspera.